Opa! E aí rapaziada, tranquilos? Me falaram no Discord e nos comentários que saiu uma atualização de Amanda de Adventure, mano. Cara, saiu um dia depois que eu gravei o vídeo, eu tô muito ansioso pra ver. E disseram que tem uma fita secreta, é só fazer alguns passos. Então eu vou aproveitar esse vídeo, rapaziada, e fazer essa fita secreta mais um vídeo de segredos, beleza? Que eu encontrei dando uma pesquisada. Bora conferir, bora com tudo, mas a gente não esquece. Bota a fita. E se você curte algo que esterrou e de ser uma zoeira, meu jate, inscreva-se no seu lugar, é aqui. Bora com tudo, molecote? Oi, Amanda, de novo. Wooly. 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 Eu gosto de Apple. Vamos negar a falar. Não. Isso é tudo bem. Você nunca pode ter medo de tentar algo novo. Mas a gente não sabe onde fica a loja. Você sabe onde fica a loja? Ó, vou negar, vou zoar, ó. Fica no balanço. Você sabe onde fica a loja? Vou perguntar de novo. Fica aqui. Você sabe onde fica a loja? A paciência dela sumiu. Vamos, vamos lá, vamos lá. Isso aí! Estamos na loja. Isso aí parece que é muito louco. E aí, UiS? Você pode dizer Apple? Pode dizer Apple? É bunda. É bunda. Ficou certinho. Ai, ai. Mamar. Caraca, peraí que eu falei de novo uma parada aí. Apple. Agora, agora não tem como ir. Mamar. Bom trabalho! Agora nós podemos fazer apple pie. Bora fazer a sorte de maçã. Ele sempre nega. Aí tem um segredo que eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho. Calma aí. Bom, a fita 1 foi. Bom, nada novo. Inclusive. Episódio 2. A fita nova é desbloqueada nesse episódio, inclusive, galera. Ó, UiS. Cagado. Ai, eu não tenho tempo. Oi, pessoal. Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Willy. Oi, hein? Cagadão, cagadão, mano. Mas é a irmã vegetariana? Vou comprar carne pra vovó, mas a vovó não é vegetariana? Cara, é incrível. Toda hora ele tá negando a Amanda. Fica no sorvete. Olha, ele fazendo não. Fica aqui. A butchera? Olha o UiS, mano. Desesperado. Isso é bizarro. Vamos lá, vamos lá. É agora, é agora. O açougueiro. É treta, mano. Isso é treta. Poderia dizer que a gente precisa de carne. Que tem que colocar lamb. E lamb, galera, significa ovelha. Que é o UiS. Pode dizer... Que a gente precisa de carne. Braba, mano. Calma! Calma! De novo lamb. Ah, agora não deu. Isso aí. Mas essa cena é muito desconfortável. Pra ela vai cortando. Provavelmente a história tem alguma coisa a ver com o açougue, molecada. Não sei se... Alguém foi morto e jogado no açougue. Que nem eu, né? Olha ela virando. Vai bater no Luiz. Ai! Penda não, penda não, parceiro. Mano, apareceu uma fita nova. Agora que eu vi... Episódio... Escado. Bom, bora ver, né? Tiverem que curtir, deixa o like, molecada. Que? Parece uma casa. Ok, ok. Hã? Que é pra escrever, meu Deus? House? Não. Amanda? Será? Hã? Matagal? Será que alguém foi assassinado na casa e levado pro Matagal? Amanda? É você, Amanda? Hã? Que isso, meu Deus? O açougue de novo? Deixa eu ver a Amanda. Hã? Não, não foi a Amanda. Wu? Wu? Wuli? Hã? Meu Deus, caiu um negócio aqui do meu lado agora. Que cagaço. Caraca, eu fico todo arrepiado, moleque. Caiu uma pedra aqui do meu lado, fica aqui no computador. Bora, bora, bora ver a última fita, mas acho que agora não mudou nada não, né? Vamo ver, vamo ver. É, tá escuro, vamo pra casa. Dá uma zoada nela de novo, bora. Ué, travou? Qual é, molecada? O meu jogo travou, hein? Isso não aconteceu? Não, hein? Deu-me livre. Tá amarrado, não, Jesus? Bora botar a fita de novo. E desde o começo eu vou escrever Wuli. Bora ver o que acontece. E vamo continuar a fita, mano. Bora ver se vai travar ou não. Wuli. Ah, fechou. Loucura, mano. Loucura, loucura. Bora lá. Uma das coisas que eu li, galera, e sobre a história no final... Essa parte é depois do acidente, molecada. E provavelmente a Amanda, ela foi possuída. E esse final... Tá vendo essa partezinha aqui? Aqui tem várias pedras e você acredita que isso aqui é uma pedra. Só que isso aqui não é uma pedra, mano. Isso é a representação do Wuli. Que é o... Que é a ovelhinha. E é um pedaço de pelo dele. O que representa é que a Amanda já matou o Wuli. Que provavelmente é o irmão dela. Olha que bizarro, mano. Não vou apertar aqui porque aqui travou meu jogo. E provavelmente nessa parte, ela já tá já ficando possuída já, mano. Olha a cara dela já. Quer dizer, já tá... Ficando descontrolada. Pelo... Pelo bichinho. Eu quero entrar, tá vendo? Let me in. Let me in. Já tá falando coisa nada com nada. Loucura, mano. Loucura. Agora... Aquela parte do vídeo... Let me... Say hello que ela fala. Aquela parte do vídeo, molecada. Do açougue. Tá com um número naquela carne. 826, se eu não me engano. Provavelmente esse número significa alguma coisa. Só que eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer com esse número. Vou tentar colocar aqui. Mas acho que no começo tem uma sequência de três letras também. Bora ver. 826. Nada, nada, molecada. Nada. Acontece a mesma coisa. Agora, agora. Você gosta de Apple? 826. Não, nada, galera. Nada. Então bora contar alguns segredos que acontecem, molecada. Para isso eu vou voltar na fita 1. Eu quero que vocês vejam o fundo dela. Se pau, paro o vídeo para vocês. Ela dando oi. E olha lá no fundo. Tem uma criatura... Olha ali no fundo. Tá vendo ali, bem ali no fundo, molecada? Tem uma sombra. E provavelmente parece que ela tá sendo observada, mano. Que bizarro. Que bizarro. Provavelmente deve ser já a criatura observando ela. Sejam bem-vindos ao meu OBS. E esse segredo eu vou mostrar para vocês aqui, molecada. Que é um aviso do jogo para vocês. Olha isso aqui. Quando aparecem os créditos, aparece um aviso bem rápido. Ó, dirigido. Tal, 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 tal. Mas tem coisas aqui que não são nomes. Por exemplo, turn. Aí vai passando aqui, ó. Off. E o now. Se você juntar tudo isso, você tem a frase. Desligue agora. Turn off now. É um aviso do que vai acontecer. O próximo segredo que eu quero mostrar para vocês é o da lua, galera. Olha que bizarro. Quando ela tá aqui. Quando aparentemente aconteceu toda a tragédia. E você nega ela. Que ela vai pedindo para você ir para casa. Olha essa transição aqui. Você negou e... Sumiu. Meu Deus. Mas não sumiu só o parquinho, molecada. Cadê a lua? Tá vendo a lua aí? Nada, né? Sumiu. E isso não é bem um easter egg. É... Uma curiosidade, né? Que dizem que quando acontece atividade para normais. Ela afeta o... A lua. O eclipse. Alguma coisa assim. E a lua ela fica negra. Ou some. Não sei dizer muito bem. Mas isso é uma curiosidade bem interessante, molecada. Agora o último segredo que eu acho que tem a ver com a história. É aonde você tá vendo a fita. Presta atenção nesse carpete aqui, molecada. E no final, quando você deixa a criatura entrar, olha onde ela tá. E olha mais ou menos o que você tá vendo. Uma tela de televisão, talvez. Aparentemente, depois que você deixa o bichinho entrar, ele tá atrás de você. Uma curiosidade bem interessante e incrível, molecada. Essa curiosidade aqui é bizarra, galera. Nós conseguimos ver várias coisas. Quer dizer, algumas coisas quando a fita tá sendo pausada. Na tela que você coloca as fitas, né? E passa muito rápido. A primeira, essa daqui, ó. Vou passando devagarzinho. E essa cena é bizarra. Se você dá um zoom nisso aí, você consegue ver literalmente uma mulher morta, mano. Bizarro, né? Bizarro. Vou nem mostrar muito, não. E vamos passando. Essa imagem aqui, aparentemente, são as fitas que a gente tá assistindo ali no canto. E acho que são só os arquivos, né? Não sei se você tá sendo filmado. Enfim. No final, são várias imagens muito rápidas passando, né? Mas na segunda vez que a gente vê, a gente consegue enxergar claramente uma sala. Um elevador, não sei te dizer. Não sei se essa é a sua casa. É a casa que aconteceu. Toda a situação. Enfim, mano. Bizarro, bizarro. Enfim, isso foram todos os segredos que eu achei. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Muita atualização pra sair. Mas esse mistério já tá incrível, mano. Enquanto não sai Andy, a Amanda já tá aqui, ó. Chegou pra ficar, meu parceiro. Vou ficando por aqui. Eu já tenho uma teoria formada. Alguma história na minha cabeça. Se vocês quiserem, a gente debate sobre isso. Mas comentem, beleza, molecada? Vai ser muito bom ler o comentário de vocês. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. E até a próxima. Valeu. Fui. Buu.